Siga-me, te sigo, mame, que para a rumba é que nos vamos E bailando, nos desquitamos, del mar de amor que nos han causado Que tal? Tudo bem, tudo bem. Como estás? Excelente. E como é que você conhece a Moussa? Oh, excelente. Muito bem. Uma química natural. Muito orgânica. Muito orgânica. Claudinha, vocês se conheceram hoje, né? Hoje é terça-feira. Hoje é segunda-feira aqui. Então, vocês se conheceram hoje. Como é que foi isso? Pessoalmente. É engraçado isso. É muito bom porque a música, ela conecta pessoas. Tem esse papel de atrair e conectar pessoas. E a gente estava ligados já, praticamente, dois anos. Eu acho que ele não sabe disso. Faz dois anos. Não sabe. Dois anos. Eu estou escutando essa canção. Entendeu? Agora entendo. Mas também, essa era uma canção que eu tinha para mijar Prestige, que eu tinha com outra, com outra fêmea artista. E de momento eu dizia, hum, é que não está a mulher todavia. Então, depois de dois anos, me enviam outra vez o tema com a voz de Claudia. E eu digo, uau, a hora sim é um erro. Como que é a história dessa música, Claudia? Essa música, eu entrei na Rock Nation. Que é a gravadora de Beyoncé e de Jay-Z em detalhe. Não tem nada a ver com Beyoncé. Não tem Jay-Z casado com Beyoncé. Entendi. Ela é a primeira dama. Ah, entendi. Então, ela manda, ué. Quem manda é a primeira dama. Quem manda na sua casa? É isso aí. Arrasou. Eu fui para a Rock Nation e Omar, que é o cara, o manager aqui, que me traz algumas músicas, me leva para compor com a galera, promove essa interação entre mim e os outros compositores. Ele me mostrou a música. Ele falou, Claudia, essa música é a sua cara. Isso é um ano e meio, mais ou menos. Foi antes da Copa do Mundo. Tá. Antes da Copa do Mundo. Antes da Copa? Antes da Copa. Mundial. Ah, mundial. É uma coisa mais. Estou assim, cuspindo. You know, you know, you know, you know, the funny thing about the interview is that we're talking three languages. You know, português, espanhol, inglês, you know, we're connected, estamos conectando. We're connected. You know how we call it here? Como é? Bagunça. 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 It's a mess. It's a mess. Bagunça. Gostaram desse teaser? Não perca a entrevista completa no sábado, na revista Época e aqui no site da Coluna, tá? Tá. Tchau. E esta noite me resolvi e te resolvo A venganza é de los dois